Quanta gente a gente vive Mas tem coisas nesta vida que não voltam mais Quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida que não voltam mais A primeira namorada, a professora do jardim Companheiros de estrada não se lembram mais de mim Amizade abandonada, só colegas de profissão A família separada, meus vizinhos eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar, tem que sofrer Pra aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar, tem que sofrer A aprender então a dar valor Ao nosso amor Quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida que não voltam mais Quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida que não voltam mais A primeira namorada, a professora do jardim Companheiros de estrada Companheiros de estrada não se lembram mais de mim Amizade abandonada, só colegas de profissão A família separada, meus vizinhos eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder Pior que tudo isso é te perder Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar, tem que sofrer Pra aprender então a dar valor Ao nosso amor Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar, tem que sofrer Pra aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar, ter que sofrer Pra aprender então a dar valor Ao nosso amor Não vá, não sei Viver sem o teu amor Não vá, não sei Viver sem o teu amor Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar, ter que sofrer Pra aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Ter que chorar, ter que sofrer Pra aprender então a dar valor Ao nosso amor Tchau 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 Tchau